1, 2, 1, 2, 3, 4 O Admira voltou a receber o Festival de Jazz Jazz um festival de referência com entrada gratuita que aconteceu no Quintal de Música e Cerro do Peguinho Caracterizado por uma programação nacional o festival apresenta vários tons do jazz um evento de 5 dias onde se destacam os workshops e vários concertos deste estilo musical durante os dias 27 e 28 no Quintal da Música decorreram os workshops com Vasco Agostinho e Michael Lauren dia 30 o combo de jazz e não só liciou-nos com a sua atuação seguimos para o Cerro do Peguinho onde tiveram lugar vários espetáculos nos dias 1 e 2 de Julho dia 1 de Julho podemos ouvir Noah Trio um grupo em que o seu trabalho musical se multiplica com a Alorquestra e viaja por todo o espectro auditivo O espaço é lindíssimo Inacreditável Temos um rio Mira aqui assim abaixo maravilha poder estar a tocar aqui assim e o público é bastante... O melhor público do mundo Pode ser, sim, sim, o melhor público do mundo Foi bastante fixe e é mesmo fundamental que isto continue a acontecer para que possam conhecer esses músicos e todos esses projetos Acho que está tudo parabéns aqui assim... E obrigado Eu gostei, eu gostei, eu gostei muito Seguiu Salmanoestra para encerrar a noite Um grupo que nasce da junção de dois nomes conhecidos da música nacional Salvador Sobral e Vítor Zamora Um jazz quente onde a improvisação abraça o Valério Valor É sempre importantíssimo este tipo de iniciativas no Alentejo Fazer chegar o jazz às pessoas Todo o tipo de iniciativa cultural Acho que é boa Principalmente aqui no Alentejo Portanto, obrigado por me terem convidado mais uma vez Dia 2 de julho Uma mistura de vários estilos musicais foi-nos trazida pelos Lausense Do funk ao jazz Passando pelo hip-hop, gospel e soul Um espetáculo que não deixou ninguém de diferente Acho que o público foi assim o highlight para nós Sem dúvida Nós não teríamos vindo cá hoje no festival E agora ficamos a conhecer e se calhar voltamos noutra altura em férias Sim Acho que o que eu acredito também é que às vezes Não existe melhor oferta de música Porque também não existe a própria oferta Ou seja, não há condições Não há estes festivais na maior parte das zonas do país mais interiores Jessica Pina Desde pequena no mundo da música Com formação jazzística E convidada por Madonna para integrar a digressão Madame X Fechou esta edição ao som do seu instrumento de eleição O trompete Primeira vez no Tassi Jazz E é a primeira vez a tocar em Audemira De todo, acho que nunca toquei mesmo em Audemira nem com outros projetos Ainda mais agora estou aqui com o meu projeto Então para mim é muito especial Este festival A mim deixou-me muito feliz por ver o cartaz E perceber que eram nomes portugueses Então acho que tem tudo para continuar e dar certo O Festival Tassi Jazz chega ao fim cheio de boas vibrações E com os olhos postos na edição de 2023 Obrigada a todos vocês Foi um grande, grande prazer E até a próxima Mãe 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 Obrigado.